Vamos chamar mais uma vez nosso abaixo-assinado também, Edu, porque a gente já está com mais de 12 mil assinaturas. Vamos lembrar aí a nossa audiência, então, tocococl.com.br. Está aí, então, olha aí, gente, abaixo-assinado, entra lá, ó, 12.717 pessoas. A hora que a gente colocou um print, o número já está subindo. Então, a gente se convoca mais uma vez aí, vamos com a gente. Deixa eu aproveitar para chamar o Lênis Treck junto com a gente aqui, para aproveitar. Falando sobre esse assunto, ainda falando sobre a censura que o ICL está sofrendo do Arthur Lira. Lênio, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente na manhã dessa quarta-feira. Opa, bom dia, bom dia a todos. Lênio, bom dia. A gente quer te ouvir, obviamente, juridicamente sobre essa ação, mas eu queria até aproveitar para lembrar aqui o post que a Maíra fez, Maíra Reck, que está aqui junto com a gente, e aí ela diz o seguinte, ela comenta, né, que em uma única ação judicial ele tentou calar a imprensa, querendo censurar o ICL, e também praticou violência processual contra a ex-esposa. A gente quer te ouvir, por favor. Bom, a primeira coisa é, ainda há juízes no Brasil, então, acho que nesse quadro todo, existem juízes e o fato do juiz não dar pelota para isso e não seguir adiante, faz, porque nenhum juiz, seriam muito poucos juízes, raros juízes que levassem essa proposta de censura pela frente. Então, nesse caso, digamos assim, a indignação política, a indignação moral, que todos devem ter com relação a isso, né, ela é justa e deve ser feita, e por outro lado, eu posso dizer, olhando o quadro, que há uma tranquilidade jurídica com relação a isso, porque não há chance, a não ser que, de fato, nós tivéssemos que olhar para dentro do sistema judiciário e, no final, dizer que não aprendemos nada com a Lava Jato. Eu acho que o sistema jurídico brasileiro tem falhas, tem uma série de problemas, digamos, muito mais nas cúpulas, mas, quando se tem questões como essa, elas não prosperam. Pode escrever que elas não passarão, porque elas não têm fundamento, Cris, jurídico, elas não têm fundamento de serem levadas adiante. E se, por acaso, houvesse, de fato, trancamento, etc., em termos de suspensão ou censura, aí, de fato, nós teríamos que ficar pensando se o Lava Jatismo, de fato, foi derrotado ou se o Lava Jatismo, ou correlatos, ou visões do mundo, tipo Lava Jato, continuam. Portanto, nada do que o ICL fez ou faz está fora da lei, fora do arcabouço judiciário e, por isso, que a ação do Arthur Lira bate na trave. Eu diria que ela não entra nem em campo, porque, antes disso, o técnico já bota ela na reserva, ele não chega nem a entrar em campo, essa tentativa do Lira. Incomoda, eu sei, eu sei como é que isso funciona, porque eu sou do ramo. Agora, não prospera, né? Agora, Lênio, eu queria te perguntar, porque, novamente, eu não sou advogado, eu me sinto super inseguro quando entro nessa seara jurídica, mas me pareceu de uma covardia. Primeiro, o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados... É muito forte ser presidente de um dos três poderes da República e você pegar um veículo... Porque, gente, a gente está crescendo muito, mas a gente é pequeno ainda. E você pegar toda... É desproporcional esse ataque, dado o poder que ele tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a maneira dele operar, ele mete o processo pedindo sigilo e pedindo que a gente não possa mais falar nada sobre ele. Isso, assim, para um leigo como eu, me pareceu de uma covardia sem tamanho, Lênio. É, veja que o Brasil se especializou... A Lava Jato trouxe um legado perverso, que é o Lofer. O que é o Lofer? Que é uma questão que veio dos anos 50, que é o uso político do direito contra os seus inimigos. O que é isto que nós estamos vendo, se não é exatamente o uso do direito como estratégia política contra os seus adversários. Isso é o Lofer. E é o típico Lofer, porque antes de você fazer qualquer outra coisa, dialogar, usa o direito. Assim como o fake news, são o Liofer, é uma expressão que eu inventei, estou orientando uma tese doutorada sobre Liofer, que é o que existe o Lofer, que é o uso político do direito. E existe o Liofer, que é o uso da mentira como arma. Então, é uma outra dimensão. Então, aqui nós temos claramente essa questão, quer dizer, o uso estratégico do direito para amedrontar. Por quê? Porque se o veículo aqui não fosse forte, se sendo um pequenininho, uma ação dessas assusta todo mundo e bota o pessoal na retaguarda. Claro, quem tem o poder usa sempre isso para assustar, para fazer recuar, etc. Veja o que a Lava Jato fazia, prendia para fazer acordos. Aqui você faz a ação para ver se você recua assustado, porque você poderia levar uma ação de indenização milionária, etc. E se vê que, como eu disse no início, ainda há juízes em Berlim, quer dizer, ainda há juízes no Brasil. Como é que estamos de assinatura aí, total de assinatura? Tem mais de 13 mil já, não é isso? Mais de 13 mil. 14 mil, nós estamos quase batendo 15 mil, hein? Vamos lá, quem não assinou ainda, dá uma assinada para a gente arredondar 15 mil. Esse aqui já é antigo, está 14,800. Se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver 14,800. Então, vamos lá, o link está no chat aqui. Cara, é muita gente. É muita gente. Eu vou falar uma coisa, você vai achar que é exagero. Mas se Globo News, se CNN, se esses caras puxaram a vacinada, não vai ter tanta gente assim. Eu tenho certeza que não vai ter. Essa comunidade é de um engajamento, é de um compromisso com a luta que a gente assumiu, que é ser igual, entendeu? E a gente tem que... 15 mil, acabamos de bater. Não deu prazer na frase. Bateu em 10 segundos, 15 mil. Esse é o ICL. Esse é o ICL, Cris. Muito bom, muito bom ver essa reação e essa participação. Eu tenho falado isso aqui, tenho viajado pelo Brasil para lançar meu livro e a participação da comunidade ICL no lançamento é uma coisa muito calorosa e está aí a participação aqui nesse caso. Eu queria... Bom, Vivian, eu não sei, posso fazer uma pergunta para o Lênio? Eu queria trazer uma ponderação? Sim, sim, Cris, por favor. Tá bom. Lênio, eu queria trazer aqui, fazer uma ponderação que eu até mencionei há pouco quando eu comentei e queria te ouvir sobre isso. São casos diferentes, mas que têm pontos de contato, porque ambos se referem à liberdade de imprensa. Eu não sei se você conhece o caso do jornalista Rubens Valente, que publicou um livro, que falava no livro, o livro não era sobre o Gilmar Mendes, mas em dado momento falava de um habeas corpus que o Gilmar Mendes concedeu para o banqueiro Daniel Dantas, no caso de uma operação da Polícia Federal, em que o Daniel Dantas foi preso, e o Rubens mencionava a rapidez com que o Gilmar Mendes concedeu aquele habeas corpus. E era basicamente um relato factual daquela decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes se sentiu afetado, entrou com uma ação contra o Rubens Valente, contra o livro, pedindo a censura ao livro. O Rubens ganhou na primeira instância, mas à medida que o processo foi subindo, até chegar numa turma do STF, o Gilmar passou a vencer essas etapas processuais dessa ação e o Rubens terminou condenado, tendo que pagar uma indenização em dinheiro ao Gilmar Mendes. A minha preocupação neste caso aqui é, nós tivemos agora essa decisão importante, importante do juiz, indeferindo essa ação absurda proposta pelo Arthur Lira, o que não quer dizer que se o processo, na medida em que ele for avançando pelas instâncias superiores, não quer dizer que a gente não possa se deparar com a visão de um outro juiz ou de algum colegiado que concorde, digamos assim, com essa tese absurda do Lira. Então era isso, eu queria te ouvir sobre isso, sobre esses meandros do nosso judiciário. Bom, são casos muito diferentes, um livro, não conheço os detalhes, são casos muito diferentes. Esse é um caso que já nasce torto pelo tipo de ação que o Lira coloca e o modo, e são tempos diferentes, né? A jurisprudência avança. Esse caso, eu não tenho detalhes, mas ele é anterior àquela do Calabouca já morreu, né? Não, a decisão final é do ano passado. A do ano passado? É de 2000, a decisão é de 2021, perdão, final de 2021 e o prazo para que o Rubens pagasse a indenização foi começo de 2022. Eu não acompanhei porque não teve repercussão isso, pelo menos porque eu sou um cara atento na mídia. Poucas pessoas falaram, é verdade. Pouquíssimas pessoas falaram, não fiquei sabendo, tanto é que eu achei que como esse caso eu achava que era antes da famosa ADPF do Calabouca já morreu, para os nossos teleouvintes saber que é aquela famosa da lei de imprensa e que tem a ver com isso, né? Então, como ela é anterior, eu talvez também o desfecho tenha sido, não tenho informações, porque o início da discussão é anterior a essa ADPF que o Supremo julgou, no caso que a Carmen Luce disse que Calabouca já morreu, que aliás é uma discussão interessante para ser colocada aqui, né? O Calabouca já morreu, porque exatamente esse é o grande pressuposto. A grande confusão que se faz aqui no Brasil é que a extrema-direita usa a liberdade de expressão como, por exemplo, algo ilimitado. Só que as pessoas de uma imprensa consciente, que relatam fatos, etc., e que colocam em xeque poderosos, etc., elas são confundidas e então acabam como se pudessem ser censuradas, etc. Engraçado que os censuradores são os mesmos que defendem a liberdade ilimitada de outro lado, que durante os últimos, você falou uma data, 2016, de 2016 para cá, digamos, o próprio Lira, nos momentos mais candentes dos ataques sobre fake news, etc., não tomou medidas como presidente ou como deputado para dizer que não se poderia fazer. Agora, quando é ele... Verdade, muito bom ponto. Por muito mais, o cara não fez nada. Por muito mais, por mentiras deslavadas, por terraplanismos absurdos, por negacionismo à vacina, o Lira não fez nada. Nada. Agora, a repercussão de notícias que saíram na grande mídia e uma entrevista, uma entrevista com todo o cuidado jornalístico, inclusive o direito a ele se manifestar, o convite a ele se manifestar, aí ele entra pedindo sigilo, indenização de 300 mil, tira todos os vídeos do ar, não põe mais nada que não pode mais postar nada, olha a desproporcionalidade. E a gente tem o tweet da Juliane, né? Ah, tem dois, só que essa acabou de chegar, olha, Lênia, o tweet da Juliane, ela acabou de tweetar aqui a ex-esposa do Lira, vamos lá. Não vão nos calar, ela diz, estarei sempre à disposição dessa comunidade para desmascarar esse autocrata. Parabéns, ICL. Muito bem, Juliane Lins, como a gente falou aqui, né, gente, 17 anos tentando ser calada, buscando um espaço, não tinha espaço na mídia para falar, para contar a versão dela, para contar o que aconteceu e aqui ela teve esse espaço junto com a gente. Vamos seguir então, Lênia. Bom, e de todo modo também, eu quero dizer que eu faço a leitura jurídica, Lira, é um pouco diferente com relação à decisão do ministro Gilmar, cancelando a, trancando a investigação. eu diria que se ele não trancasse, estaria admitindo que Lira não tem participação, porque, tecnicamente, toda vez que uma autoridade que tem foro privilegiado, pensa comigo, uma autoridade tem foro privilegiado. No momento em que o nome dela aparece, você não pode investigar mais e tem que remeter para o Supremo Tribunal, no caso. Mas isso foi feito? Não, foi trancada as investigações de Alagoas, mas não no Supremo. Não, a investigação, quando chegou perto de assessores do Lira, foi remetida, o Supremo foi notificado disso. Mas o Supremo só trancou as investigações de Alagoas, não as do foro privilegiado, isso não foi remetido. Ah, sim, sim, sim. Isso significa, portanto, que o Supremo admite que há uma autoridade com foro privilegiado, que é isso que eu quero dizer. Sim, sim. E também, não tinha outra medida a ser tomada pelo Supremo Tribunal que não admitir, porque, ao admitir, porque se o Supremo negasse, ele estaria dizendo que o Lira não tem, que as investigações de lá não têm participação de ninguém. Eu quero que pense nesse sentido. No momento em que o Supremo, entendeu? Se o Supremo diz, Alagoas não pode mais investigar porque tem autoridade com foro privilegiado, ele tranca lá, mas não tranca a possibilidade de ele andar com o Procurador-Geral da República porque o foro é privilegiado. Então, eu quero dizer que não tinha outro caminho para o Supremo tomar nesse sentido. Digamos... Sim, deixa eu saber só quando é que o Gilmar vai dar andamento a isso, né, Lênia? Mas não é ele quem tem que dar andamento agora, é a Procuradoria-Geral da República. Dá no mesmo, ou, quer dizer, dá no mesmo não. O que eu falei serve também para a Procuradoria. Vamos ver quando a Procuradoria dará andamento a isso. Claro, eu quero colocar apenas tecnicamente essas questões jurídicas que também são importantes, porque o Supremo, ele em si não investiga. Ele não bota um outdoor dizendo, atenção, entrem com uma ação que eu estou dando de brinde ou uma liminada. Sim, claro, claro. E recebe... Então, ele fez o que tinha que fazer. Aliás, se não fizer, seria ruim por Lira, paradoxalmente. Se o Supremo não tranca, é ruim por Lira. Nesse sentido, porque... É, depende, depende do encaminhamento que será dado, né? Sim, depende, claro, encaminhamento. Aliás, é ao contrário. Se o Supremo não desse... Aí seria bom para o Lira. Não, se ele... Seria bom. Entendi. Entendeu? Se o Supremo não dá, Cris, seria bom para o Lira, porque o Lira diria o que está ocorrendo na Lagoas não me diz respeito porque só pode ser investigado pelo procurador-geral. Logo, aquilo que está lá é nulo, não tem nada. E o Supremo, ao dar, ele, no fundo, se olhar tecnicamente, não é bom para o Lira. É paradoxalmente isso, né? Tchau, tchau.